Olha, a Casa de Ranquines está precisando de doações para manter o abrigo de passagem São Vicente de Paula, em Jaraguá. A gente mostrou a situação aqui, né? Estão guardando repassos aí que não chegam. O Alan Garcia foi até lá e tem informações de como você pode ajudar. Olha só. A Casa de Passagem São Vicente de Paula tem hoje 280 pessoas. São moradores de rua e está precisando da ajuda da população. Nós estamos aqui com a irmã Joana, que vai fazer a gente entender mais que ajuda é essa. Irmã, que ajuda, que tipo de material a casa precisa hoje? Hoje nós estamos precisando da ajuda num todo, né? Desde material de limpeza, higiene pessoal, proteínas, alimentos perecíveis, não perecíveis, roupas, uma ajuda financeira porque nós pagamos água, aluguel, energia e, além de tudo, nós estamos tendo dificuldade por hoje não termos uma ajuda financeira fixa, sobretudo de combustível, porque muitas vezes recebemos ligações para ir buscarmos a doação, né? O donativo. E não temos como ir buscar esse donativo porque nós não temos combustível para colocar no nosso carro. Então, toda e qualquer ajuda é muito bem-vinda nesse momento. Irmã, as pessoas podem vir deixar, então, os donativos, o que quiser doar? Inclusive, é até bom que as pessoas venham e vejam esse trabalho, porque não adianta eu dar uma entrevista, dizer aquilo que tem sido necessidade nossa e as pessoas não têm visto. Então, é bom que venham, é bom que vejam esse trabalho, né? Essa casa, ela existe, os moradores em situação de rua existem, né? E ela é uma causa nossa também, não uma causa só do poder público, mas uma causa de toda a população no geral. Irmã, as pessoas fazem a doação financeira de que forma? Nós temos um PIX, que é o CNPJ da nossa associação, é o 085-854-07-000130. Qualquer valor é bem-vindo, né? Qualquer valor é bem-vindo. E tem pessoas que conseguem mais ajudar em algo palpável, naquilo que esteja vendo. Então, o nosso apelo é que se você que está vendo essa reportagem e de alguma forma quiser ajudar, né, vindo conhecer o nosso trabalho, é aqui na rua Barão do Jaraguá, número 176, de frente à Praça Dois Leões. Perfeito, irmã. Muito obrigado, tá? Nós é que agradecemos, Deus abençoe. Bom, gente, também tem um número, se você quer entrar em contato com a casa de passagem, se você fala diretamente com a irmã, o número é o seguinte, é o 99353-4662. Aí você pode tirar as dúvidas, pedir mais informações de como chegar aqui, pedir o número do PIX para fazer a transferência, combinar um horário para poder vir, visitar e deixar a tua doação. Do Jaraguá, Alan Garcia.